Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. Há quatro anos, o casal Igor e Yolanda têm uma empresa de lavagem de carro ecológica. O processo reduz de 100 para 5 litros de água a lavagem de um carro. Você tem uma lavagem, um produto que não vai danificar o plástico do carro, não vai ressecar o plástico, não mancha o carro. E, é claro, o meio ambiente agradece, porque com menos de 5 litros de água você consegue deixar um carro totalmente limpo. Para eles, a preocupação em usar água de forma responsável é coisa séria. Escovar os dentes com a torneira fechada, lavar roupa, eu lavo uma vez por semana, então eu separo aquele dia para lavar e junto o máximo de roupa possível. No nosso negócio, nós fizemos um projeto de captação de água da chuva, então eu vou tratar a água da chuva e reutilizar em casa. E no meu trabalho, se eu precisar lavar o carro com água, eu faço esse tratamento, essa reutilização da água da chuva. Igor e Yolanda também dão cursos para quem quer abrir a sua própria empresa de lavagem de carro. Mais de 90 alunos que já participaram desses cursos viraram empreendedores do negócio. Ramon deixou o emprego público para se dedicar à arte de economizar água. É uma vantagem para o meu negócio e é uma vantagem para o meu ambiente, para a natureza. O Distrito Federal passa pela pior crise hídrica de sua história e desde o início do racionamento, há menos de um ano, conseguiu reduzir o uso diário de água por habitante de 183 litros para 152. Mas ainda precisa reduzir mais, pois a recomendação da ONU é de 110 litros por pessoa ao dia. Além de campanhas, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal já pensa em adotar novas medidas para reduzir ainda mais o consumo por pessoa. Nós estamos, neste momento, trabalhando numa resolução que trata justamente do reuso da água cinza. A água cinza é aquela água que é utilizada em chuveiro, em lavagem de roupa e também o aproveitamento da água de chuva. Foi aprovado há pouco tempo um projeto de lei na Câmara Legislativa que institui o IPTU verde. Por meio do IPTU verde, você garante 30% de desconto sobre o IPTU para aquelas unidades de consumo que tiverem esses sistemas instalados. A demanda por água no mundo vai aumentar em 50% até 2030. Ao mesmo tempo, mais de 80% do esgoto produzido por pessoas no mundo volta à natureza sem nenhum tratamento. Por isso, o Brasil precisa discutir de forma urgente a reutilização da água, além de minimizar as perdas do setor de saneamento. O investimento tem que ser grande, precisa ter fiscalização o tempo inteiro, acompanhamento, precisa ter uma conscientização da sociedade. A gente precisa ter um ordenamento territorial para a gente saber aonde crescer, como crescer, porque dessa forma o governo também consegue, ou as companhias de saneamento, conseguem se organizar para receber essa população e ter a destinação adequada para essa água tão preciosa. Obrigado. 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 Obrigado.